rapaziada estou aqui para lavar pessoal mas eu estou saindo da minha casa né pessoal eu estou aqui para lavar né mas estou a ver que está muito diferente né de como eu conheci antes pessoal eu saí da minha casa né mas não porque na minha casa eu não posso lavar de boa posso se lavar de boa na minha casa né mas estou a ver que está tudo diferente né a água né tudo mais então pessoal eu sei que eu quero lembrar quando eu era criança só eu sempre vim a lavar roupa aqui então eu quero ver lavar aqui a roupa e tudo mais mas pessoal eu acho que não vou lavar hoje é eu acho que hoje não vou lavar roupa aqui só queria fazer um vídeo lavando aqui e tudo mais mostrar para vocês né rapaziada nós daqui para minha casa vamos por aí uma coisa de 15 minutos né para chegar aqui nesse rio aqui faz tempo que eu já levei aqui a roupa mas pessoal não quero lavar mesmo né assim só para lembrar como que era e tudo mais né mas estou a ver que o lugar está bem estranho assim está tudo diferente né inclusive pessoal eu acho que hoje não vou lavar roupa por aqui pessoal mas está vendo que eu acho que hoje não vou lavar roupa na hora que ela vai em casa mesmo mudou muito assim rapaziada acho que vou levar em casa roupa inclusive eu já coloquei minha roupa aqui pessoal aqui no saco aqui mas estão a ver que hoje não vou lavar a roupa pessoal como estão a ver pessoal o lugar está assim encontrar essas meninas aqui estão aqui a lavar roupa aqui estão a ver vocês estão a lavar roupa né vocês moram nesse bairro aqui não moram longe também ah vocês gostam de lavar aqui a roupa ou porque em casa tem alguma coisa ou vocês gostam de lavar roupa aqui ou talvez porque em casa não nem Ben, quem está em casa? não, é um torneiro é torneiro mas vocês preferem ir lavar aqui né não pessoal 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 eles têm, elas têm tornar em casa né tem tudo para lavar roupa em casa mas como eles vocês gostam de ver a roupa aqui né pessoal pessoal, pessoal em casa deles tem roupa assim pra eles podem ter, tem torneiro né pra poder eles abrir água de boa né mas eles também prefiram que era a vai que ela no rire né mas de outra parte pessoal a lei que vocês gostam de ver a roupa aqui aqui para economizar a água tudo mais em casa então é por aí mesmo né que é uma das pessoas derem para este lugar para lavar roupa assim para economizar inclusive vou também poder lavar em casa de bolha mas também quero ver aqui só para lembrar os tempos que eu sempre vim aqui fazer para tomar banho aqui pular com amigos tudo mais né agora que já sou grandão assim já já faz tempo que eu não chego até aqui pessoal então como pode ver o pessoal esse é um lugar assim mesmo assim vendeu isso aqui é uma chama de mais pessoas né que eu coltivo um por aqui é só falar para vocês pessoal desse rio aqui pessoal nesse rio aqui é e já tem cobras aqui não tem cobra aqui menina não sabe tem cobra aqui mas não precisa ficar com medo ouviram sexta vai fazer vida que não precisa ficar com medo que eu vou lavar a roupa a nossa roupa a obra tem aqui é só eles podem andar para lá longe lá tá ver elas podem lavar lá mais é tão raro aconteceu uma questão estranha nesse rio né por isso eu tô falando como um rio né talvez que a guerra quer saber dormir nesse reação alguma coisa que poderia assustar nossa só no rio desse né tem sim pessoal então é isso aí mais tão raro acontecer uma coisa estranha aqui que eu já já ouvi nunca ouvi uma coisa estranha já aconteceu aqui nesse rio só não só como vocês podem ver aqui eu não vou poder lavar roupa hoje aqui nesse lugar porque faz tempo que eu já venho até aqui então não pensei que o lugar poderá estar desse jeito aqui tá vendo só então não vou poder me lavar minha roupa aqui tem que lavar em casa mesmo amanhã como vocês estão vendo rapaziada tão vindo e aí pá tudo complicado né então é isso aí rapaziada eu não falo que eu estou aqui agora mostrar um pouco para vocês então agora vou ter que voltar para casa e não vou lavar roupa hoje eu vou ter que voltar para casa né eu vi que as condições mesmo como é que é tudo lixo assim é pá um pouco assim né pessoal é um pouco assim e aí é o pai deu ruim para mim hoje é não deixa lá fazer não meninas tchau estou aí amigo tchau tá bom tá bom tá bom essa aqui é a roupa né das meninas aqui que são a lavar eles estão estendendo aqui a roupa deles para secar tudo mais né rapaziada como estão a ver tô vendo e mamãe não está aqui para lavar a sua roupa você que lava roupa todos os dias você que lava roupa a mamãe não lava né o ok tá bom tchau vamos ver rapaziada é tudo mais tá vendo essa menininha aqui ela está aqui lavando roupa pessoa tá estendendo a roupa dela e essa aí tá menina também rapaziada você mostrar um pouco para você já que o lugar vocês puderam ver a fazer eita o lugar só então estou voltando para casa né não pensei que hoje poderá ser daquela forma então ali tipo lixo assim de um lado para o outro estado assim inclusive água não circula pessoal então eu não achei assim para poder estar ali para levar minha roupa não então rapaziada quero mostrar um vídeo para vocês mostrar eu queria filmar assim eu lavando aí tudo mais lavando tudo certinho e mergulhando depois a partir daí eu vou eu voltar indo para casa como vou chegar tudo mais mais é para não deu certo só assim vou ter que voltar para casa mesmo e organizar outro tema para vocês aí vocês verem né é isso aí rapaziada